Aronteiro, aronteiro, o Padre Bento tá demorando lá dentro. É, tá demorando. Eu tô achando que ele não vai convencer ela dessa tebozinha. O Padre Bento? Vai sim, vai conseguir, sim, se eu conheço. Ah, o Padre Bento, quando ele quer, ele convence até nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero dizer não, mas essa história tá me fazendo lembrar o que aconteceu na nossa outra fazenda lá na Bahia. Mas a diferença é que naquela época ela comia e dormia. Naquela época ela era uma menina. É, era uma menina. E não sabia o que era o amor. O que é que você tá querendo dizer com isso? Que você passou a vida inteira dizendo pra ela que o amor é pecado. E essa é a razão, é a causa do desespero dela. Isso não tem nada a ver, isso não é amor. Isso. É o que, Mariana? Isso é compaixão. Você tá tentando fazer nossa filha seguir um caminho que não é o dela. Você tá impedindo nossa filha de ser feliz. Eu não tô impedindo ninguém de ser feliz. Essa, essa penitência, essa promessa, isso é coisa dela. E se você quer saber mesmo, eu não concordo com isso. Eu tô com medo, Mariana. Medo o quê? Eu nunca vi minha filha tão determinada na vida. Se ela conseguir realizar esse milagre, se isso acontecer... Ai, não quero nem saber. Vai ser uma... Ô, Maria, duze água aqui nessa casa. Pior do que foi lá na outra casa. Ah, não vão pensar nisso agora não, André. Ah, vamos pensar sim. Vamos pensar, temos que pensar. Que eu tô velho demais pra recomeçar a minha vida. Ô, padre, como é que foi lá? Ela realmente acredita no que está fazendo. Ela acredita que pode alcançar esse milagre. O senhor não disse pra ela que isso é bobagem? Seu Antero, como é que eu vou dizer à vossa filha que a fé que ela possui é bobagem? Eu tentei argumentar. Eu disse a ela que nem Deus, nem Santa Rita de Cássia concordam com esse sacrifício. Nem em troca desse milagre, nem em troca de outra coisa qualquer. Ô, minha Nossa Senhora. Isso, dona Mariana. Apele a Nossa Senhora. Se apegue a Nossa Senhora, porque somente ela pode ajudar a sua filha a resolver essa questão. Faça isso. Quanto tempo será que eles demoram pra enriquear à toa? Pelo que o Marcos falou, a torre já está erguida. Só falta um monte de custos. Por que ele não apareceu aqui hoje? Se a torre já terminou de ser erguida? Eu posso saber o porquê dessa preocupação com o Marcos? Porque seu amigo não tem juízo, Otávio. Nenhum. Nem ele, nem aquela desmiolada da Jaceira. Bom, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Pelo que me consta, você também não tem. Você estava dizendo isso, mas você não conhece o pai dela. O homem é o diabo em pessoas. Bom, se o pai dela é uma fera, como dizem, eu acho que o pai dela já tinha que ter aparecido aqui pra tirar satisfação com o Marcos. Você não acha, não? Ele ainda não apareceu, Otávio, porque ele ainda não sabe. A cidade toda já sabe, só o pai dela que não, Maré Rosa. Ó, vamos esquecer esse assunto, vamos pensar na rádio, tá? Eles devem saber o que estão fazendo. Atrapalho? Jaceira, pelo amor de Deus. O que você está fazendo aqui, menino? Claro, o quê? Eu vim te ver. Você ficou maluca, foi? Fiquei. Maluca por você. Vai acabar me arrumando um problema com o seu prefeito, hein, menina? Olha, eu tive uma trabalheira do diacho pra chegar até aqui. O seu capitão tem que me deixar no meio do caminho. E eu sei que ainda me trata assim. Isso aqui é um lugar de trabalho, minha flor. Eu não vou atrapalhar, eu prometo. Aí, depois, quando você terminar, a gente podia dar umas voltinhas de helicóptero por aí. Olha aqui, Jaceira, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou afim de arrumar um problema nem com o seu prefeito e nem com o teu pai, você está me entendendo? Tá, então você, por favor, pega o caminho da tua casa. Você está preocupado com o meu pai, é? Com ele também, Jaceira. Com ele também. Agora, você não precisa se preocupar, caso que, quando você pedia a minha mão, ele acalma. Eu quero que o seu Terence vá buscar aquele touro e me traga ele aqui. É, o Terence falou. Aquele maldito não vai mais aleijar ninguém. E o senhor falou com ele, com o peão do touro? Não, não falei. E se vocês não querem, é só dizer que eu chamo outra pessoa. Não é isso não, seu Lutero. Eu não me importo de buscar o bicho. Eu não acho certo, é o senhor sacrificar o pobre. Mas se aquele animal continuar vivo, ele vai acabar aleijando outras pessoas, como fez com o meu filho. O touro não pediu para ser montado, seu Lutero. Eu estou dando uma ordem. Se você não quer cumprir, é só falar. A gente vai, seu Lutero. A gente vai. É, a gente vai. Mas não vai ser fácil trazer o bicho para a estrada. Vocês vão na minha caminhonete aqui da fazenda, alugam uma carreta para trazer o bicho, o touro vai com vocês para dirigir. E eu, patrão? É, você mesmo, seu porquê. Vocês vão ir lá ajeitar as coisas de vocês, que eu vou pegar o dinheiro e depois vocês falam comigo. É. Vai ter outro jeito não, pião. Ah, não vai, não vai. Encasquetou com essa história. Tá certo. Tá certo. Vamos lá buscar o Amardito. É, vamos, vamos. Mas antes vamos falar para o pião. Você vai desobedecer o homem? Ele não está certo esconder isso dele, tá? É. Não está. Você vai entrar, pião? Sim. Entra aí. César. Tô, você. Estamos indo viajar, pião. É, mas a gente tem que falar com você. Desembocha? A gente vai fazer um serviço aí para o seu pai. Que serviço? Buscar um touro aí para ele. Eu vou junto, patrãozinho. Pode dirigir a caminhonete. Que touro é esse, pião? Desembucha, homem. Que diabos de touro é esse? Fala logo, homem. É o touro que derrubou você, Zeca. E acho? Troca do que ele quer ser feliz aqui? Ele não quer que conte para você, mas... A gente não achou certo esconder. Ele vai matar o Amardito, seu Zeca. Para ele nunca mais derrubar ninguém nessa vida. Ele vai ficar por conta com nós, quando souber que a gente contou. Está no direito dele, né? De querer ver o bicho morto. Nós estamos no direito de avisar o filho dele. Apesar de viver metido nesses rodeios da vida, o Zeca nunca que desrespeitou os animais. Isso eu estou de prova. E tem mais. Ele só caiu de cima daquele desgramado lá, porque ele estava pensando na Santinha na hora que ele estava montando. Pensando nela, ao invés de pensar na montaria. Maninha, a gente não encontra mais ela na casa dela. Agora mesmo. A gente passou lá e ela não estava. Não estava e a mãe dela não soube dizer onde ela foi. Como se ela não soubesse. Ela é a cidade inteira. De que eu tenho a ver com isso? Não posso saber? Você não é amiga dela? Ah, sou como vocês. Mas eu posso fazer alguma coisa se ela não tem juízo? É. É verdade. E o Ced? O que você tem? Eu? Nada. Por quê? Você não falou nada? Ah, e vocês querem que eu falo o quê? Cada um sabe da sua vida, não é mesmo? É aquela antena da rádio, prefeito. É, Padre Bento. É a outra... A torre é rebatedora, sabe? Rebatedora. É. Quem diria? Pois é. Serve para amplificar o sinal, sabe, Padre? Ah, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom não. É ótimo, Padre Bento. É ótimo. Até porque agora nós vamos conseguir falar para todas as fazendas da região. E se bobear, nós vamos falar até para as fazendas da região vizinha. O que me espanta, prefeito, o senhor ter guardado tanto tempo esse projeto da rádio na Gazeta? Precisou aparecer aqui aqueles dois malucos para eu botar essa rádio para funcionar, né, Padre? Não, não. Três. O senhor devia dizer três. É. O senhor está sabendo da novidade. Que novidade, Padre? A Jacira está. A Jacira está o quê, Padre? Ela está andando para baixo e para cima com o engenheiro. Eu tenho problema demais para ficar me preocupando com o fio dos outros. E de mais a mais aqui na cidade eu sou o prefeito. O paro é o senhor. O prefeito, me ajude, pelo amor de Deus, porque a mãe da menina vai à igreja diariamente. Ela está desorientada. Ela está preocupada. Que o pai da menina descubra e faça uma bobagem. O Padre Bento, ele só não descobriu até agora porque é cego, porque é a cidade inteira. Já está sabendo, viu? O Padre Bento, ele só não descobriu até agora. Você quer ir jantar lá em casa, já noite? Jacira, eu tenho muito serviço para fazer hoje. Tá bom? Fica para outro dia. E amanhã? Eu não sei, minha princesa. Vou ver. Tá certo? Agora eu estou achando melhor a gente se separar. Para. Até quando será que ele vai esconder na sua mua? Mais de uma semana, Mariana. Faz mais de uma semana que ela está trancada naquele quarto a pão e água. Eu sei, Anteiro. Eu sei. Ou ela come alguma coisa, eu vou naquele quarto, arranco ela a força e interno no hospital. Eu vou tentar falar com ela de novo. Falar o quê, Mariana? Falar o quê? Ah, continuar nessa maluquice, ela vai morrer. Eu achava melhor se eu levar ela para o hospital, como o senhor disse, Anteiro. Antes que ela morra de verdade. Ela está muito fraquinha, Anteiro. Não precisa dizer nada, não. Não precisa dizer isso, não. Eu estou vendo. Eu vou levar uma vitamina abatida para ver se ela toma, tá? Eu vou levar chazinha agora mesmo, dona Mariana. Ela não quis nem ver. Mariana, você insiste com ela até ela comer. Você disse para ela que se ela continuar nessa teimosia, eu vou internar ela no hospital. E eu não estou brincando. Quero ver se ela come ou não come. Olha aqui. Eu estou preparando uma festança de inauguração com foguetório, música e com discurso, claro. Isso aí vai ser ótimo, seu prefeito, para promover a rádio. Pois é. O padre Bento até deu uma ideia de pegar os alto-falantes lá da igreja, botar no jipe dele e sair por aí convidando o povo tudo para a inauguração. Ó, eu posso instalar os alto-falantes no jipe do padre, se o senhor quiser. Claro que eu quero. Aliás, eu estou aqui preparando uma lista dos políticos que eu quero convidar para vir prestigiar a gente. Que político, seu prefeito? Como que político? Como que político os deputados? Os secretários de Estado? Eu quero chamar o governador, os assessores deles. Se bem que o governador e os assessores não tem tempo, eles estão sempre tão ocupados, né? Não sei para que convidar essa gente. Como para quê? Esse é o povo que sempre me apoiou, que está sempre me apoiando. Apoiando em quê, seu prefeito? O senhor mesmo vive dizendo que eles só aparecem aqui quando precisam de votos? Está aí o exemplo da ponte que nunca foi resolvido justamente por falta de verba. É, o Ricardo está certo, pai. É por isso que eu quero que eles venham, para eles verem que o dinheiro do município está sendo bem usado. Quem sabe assim eles liberam essa bendita verba que eu estou esperando, né? O senhor vai promover esse sujeitinho junto à população da cidade a troco de nada, seu prefeito. Seu prefeito, essas pessoas só querem saber de votos e carros, estão um pouco se lixando para a população daqui. Daqui e do resto do país. O pai é só abrir os jornais, é escândalo atrás de escândalo. Olha aqui para mim, envolvendo inclusive gente do seu partido. O Ricardo e o Otávio têm razão, pai, deixa essa gente para lá. Eu tenho que fazer uma média com eles. O senhor vai estar dando cartaz a essa gente? Vai deixar que eles façam caridade com o seu chapéu, seu prefeito? Meu pai, eles estão certos, eles têm razão. Eles têm as razões deles e eu tenho as minhas. Razões políticas e é essas que vale. Afinal de contas, essa rádio é minha ou não é? Tem razão, a rádio é sua. O senhor convide quem o senhor quiser. Não esquecendo, seu prefeito, de que a rádio é uma conquista da cidade, tu, senhor, e nossa também que estamos trabalhando nela até agora. Deixa, Ricardo. Deixa ele dividir a fama com quem ele quiser. Você não viu ele dizer que a rádio é dele? Se o senhor me dá licença, tem licença. O quê? O que é que deu nele, hein? O que é que deu, pai? É. O que é que deu que essa gente aí nunca apoiou o senhor em nada e agora o senhor quer dividir os louros com eles? Foi isso que deu. O que é? Agora vocês vão querer me ensinar a fazer política? Eu não posso admitir que o senhor sacrifique o pobre do animal. Pobre o quê? É por culpa dele que você está assim nesse estado, ó. O senhor acha que ele tinha consciência do que estava fazendo, pai? Se ele tinha ou se não tinha, não interessa. O que interessa é que aquele mardito não vai mais aleijar ninguém. Ele estava se defendendo, pai. Estava tentando se preservar. É a natureza dele, mas que diacho? O senhor está querendo culpar o touro por uma fatalidade? Uma fatalidade que eu provoquei. Ah, diacho. O taísse touro não vai me colocar em pé de novo, não, seu lotério? Ele destruiu sua vida. E você está aqui para eu culpar me salvar dele? Ele destruiu a minha vida, a sua e a da santinha, meu pai. Como será que ela está, hein? Como será que ela está? Se você continuar com essa maluquice, eu vou levar você para o hospital. Está me ouvindo, filha? Bebe, filha. Pelo amor de Deus, bebe. Não teima, Maria Rita. Não teima, que eu não estou brincando. Aliás, eu já deixei essa história longe demais. Oh, minha filha, bebe devagarinho. Escuta teu pai, bebe. Bebe devagarinho, filha. Ai, graças a Deus, minha Nossa Senhora Aparecida. Graças a que Deus seja louvado. Amém. Amém. Ninguém pode beber a pão e a água, por mais santa que seja. Teu pai está certo, filha. Teu pai está certo, senhora. Se o Nessa estivesse fazendo algum efeito, aí ele continua lá, entrevado na cama. Desculpa. Ele... Ele não melhorou? Não. Não melhorou. Pior do que isso. Está lá, desesperado por sua causa. Obrigado com Deus e todo mundo. Está com medo que você morra? Todo mundo está. Eu preciso descansar. Fica com Deus, filho. É. O amor não pode trazer tanto sofrimento. O que é que eu preciso fazer para a senhora me atender, minha santa? Hein? O que mais que a senhora quer, minha santa? O que mais que a senhora quer? O deputado Marconi. O deputado Amar... Não, o deputado Amar... O senhor vai mesmo convidar essa gente, pai? Você não vai começar com essa história não, né, Maria Rosa? Não. Não vou, pai. Faça como o senhor quiser. Estou começando a me arrepender de ter convidado esses dois como sócios, sabia? Só porque eles não vão rezar pela sua cartilha, pai? Ô, Maria Rosa, você vai ficar do lado deles, é? Ô, pai, o senhor concordou em não interferir, pai. Essa era a condição, que a gente tivesse liberdade de opinião... Vocês têm liberdade de opinião. O que vocês não têm é o direito de me proibir de convidar o povo da política para a inauguração. Ô, pai, esse povo vai chegar aqui, vai se colocar no palanque do seu lado e vai deitar a falação para o povo da cidade atrás de prestígio, atrás de voto, pai. E você acha que eu vou deixar, Maria Rosa? Você acha que eu sou algum trouxa? Ô, senhor, é ingênuo demais, pai. Eu não conheço essa gente. Ah, agora eu sou ingênuo. Ô, pai, os seus amigos e o resto desse bando aí nunca moveram uma palha para ajudar o senhor. Está aí a ponte do Barro Preto, que é a maior prova disso. Agora é só chegar uma obra para inaugurar que todo mundo vem correndo. Também não é assim, Maria Rosa, também não é assim. Tem alguns, né? Tem aí uma meia dúzia que não está metido nesse bolo, né? Pois então convide essa meia dúzia, pai, esquece o resto. Eu vou convidar quem achar que eu tenho que convidar e vocês não vão dar parpite. Pelo visto, essa sociedade vai começar bem mal. É, vai começar bem mal porque vocês são cabeça dura, viu? E se aqueles dois continuarem me torrando a paciência, eu tiro eles da sociedade e pronto, hein? Ah, é? E quem é que vai operar aquela parafernália toda? O senhor? Muito obrigado. Está tudo certo. Você falou para ele que eu me enchei essa saca de tato nessa? Claro que não. Você acha que ele ia vender se soubesse? O Zeca não vai deixar o patrão fazer isso, Zé. Você sucede. Arthur! Ah, o bicho é tinhoso, hein? Não vai ser fácil vencer ele não, hein? E sabe a força que tem, ó? Ah! O Tereus falou agora pouco com o padrinho, né? Diz que eles compraram o tal touro que derrubou você. Estão na estrada, estão voltando. Deve estar chegando amanhã de manhã. É, o Tereus me falou. Ele está querendo dar cabo da vida do touro. Você está sabendo? Eu já pedi para o meu pai não fazer isso. É, Zeca, mas entre você pedir e ele não fazer... Eu não sei para que trazer esse diabo desse touro aqui para a fazenda. Deus que me perdoe, viu? Você soube alguma coisa da Santinha? Eu estou preocupado com ela. Padre Bento falou hoje cedo com a mãe, lá na missa. Diz que ela continua trancada dentro do quarto. Rezando. Deus! Ela vai se matar se continuar com isso. É o que estão dizendo por aí. Mas diz que o seu antero está pensando em interná-lo no hospital. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que devia internar um hospício. É, porque eu... Você me desculpa, Zeca. Mas ela está parecendo uma maluca. Onde já se viu? Para tirar o seu dessa cama, ela precisa ficar trancada dentro do quarto, sem comer, só rezando. Eu acho. Eu não devia ter... Você... Você o quê? Você não devia o quê? O que foi que você fez? Nada, mãe. Nada. Você fez alguma coisa assim com ela. Você fez alguma coisa, Zeca. Que acho, mano? Eu não fiz nada. Ei! Se você não fez nada, por que ela saiu daquele jeito? Você beijou ela. Foi isso, não foi? Me diz. Foi isso, não foi, Zeca? Eu falei que eu a amo. Foi isso. Me declarei para ela. Você falou que ama ela. Você falou que ama a santinha. Pelo amor de Deus, roda. Pelo amor de Deus. Como é que você pode amar ela, Zeca? Me diz, como é que você pode amar ela? Sai daqui, mana! Anda! Sai! Não vou sair. E ela não vai ser sua. Ela não vai ser sua e não vai ser de ninguém. Você está me ouvindo? Ela está prometida para Deus. E nem você, nem ninguém vai conseguir mudar isso. Agora você fica aí, sonhando com ela acordada. Inferno de vida. Oh, inferno de vida. Ele tomou leite, filha? Tomou. Ele maltratou você outra vez? É pior que isso, mãe. Acho. O que foi que ele fez agora? Confessou o amor que sente por ela. Minha Nossa Senhora. Se declarou para a santinha, mãe. Se declarou para ela. Por isso que ela está fazendo isso. Sou minha filha. 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 Arona. Vambona. Você vai me fazer perder a inauguração, mulher. Vai. Calma, homem. Calma. Já estou olhando. Ai, está bom. Está bom. Eu não posso aparecer de qualquer maneira nessa festa. Afinal de contas, eu não sou a primeira dama dessa cidade. Nossa, mas você não precisava ter caprichado tanto, mãe Ah, você gostou, é? Você tá bonita, hein, Aurora? Eu acho que eu vou desistir dessa inauguração Você se comporte, assim você vai desmanchar meu cabelo Ah, tá bom, tá bom, então vamos, senão eles vão achar que eu desisti da rádio Agora você vai na minha frente, faça o favor que eu quero ficar observando A gente vai perder a inauguração, vó, anda Tô indo, tô indo, para de me apressar Corre pra lá, corre pra cá, esse povo todo pra atender Ô, Josh, não tem mais idade pra isso tudo, não Guarda pra mim Pera de reclamar Vem, vamos, vamos, vamos Vocês viram o Marcos por aí? Eu vi, mas já faz um tempo Não, eu não tô encontrando ele em lugar nenhum Ah, ele deve estar fazendo docê, né, já? Você viu correndo atrás dele? Você tá com inveja porque ninguém quer saber de você Antes ninguém queria saber de mim Do que eu ficar falada na cidade que nem eu sei Ah, eu sou desfeitada Não se esqueparar com isso Mas que diacho Eu tô preocupada com a Edith O que é que tem ela? Tem que ela já saiu de casa faz um tempo pra vir pra cá E ainda não chegou Diacho? Onde foi que ela se meteu? Tá tudo funcionando aqui Aqui também tá tudo em ordem E o som do palanque? Testado e funcionando Você tem certeza disso, Ricardo? Tenho sim, Maria Rosa Meu pai mata a gente se der alguma coisa errada, hein Sossega, vai dar tudo certo Tá Eu vou lá com eles então Boa sorte, hein Valeu, pra gente, pra gente Aí, Otávio Nossa, tá uma pilha É, ela vai ficar uma pilha Quando perceber que o discurso deles não vai entrar no ar Como não vai entrar no ar? Você ficou maluco? Maluco vai ficar essa turba de safado, Ricardo Espera pra ver Espera pra ver Senhoras e senhores Ilustríssimo povo de paraíso Eu gostaria de aproveitar esse momento tão solente aqui E agradecer a presença de todos vocês Maria Rosa Também dos excelentíssimos senhores deputados Que vieram aqui pra prestigiar a nossa rádio A voz do paraíso Vai entrar no ar Nesse instante Bom, é Daqui uns minutinhos Ou vocês vão poder ouvir a transmissão da rádio Voz do Paraíso E aproveitar aqui ao vivo essa festa tão bonita, né Maria Rosa Isso vai dar uma confusão danada, Otávio Vai dar coisa nenhuma, tá? A gente vem tomar desculpa Diz que o equipamento deu pau Pronto Ele vai ter que engolir Ele vai engolir a gente Isso sim Essa sociedade vai acabar antes mesmo de começar A gente quer colocar no ar o discurso desses infelizes? Pô, não chama o cara de infeliz É nosso sócio, tá? Eu não tô falando dele, Ricardo Eu tô falando desses três que apareceram aqui, pô Conversei com os caras Os caras não sabem nem o nome do prefeito Você tá brincando, né? Eu não tô brincando não, cara Os caras vieram aqui pra se promover as custas desse trouxa Eu chamo o cara de trouxa Um político que nem ele Que além de ser honesto Acredita no governo É o quê? É trouxa, cara É com muito orgulho Que hoje eu estou aqui Nessa linda cidade do... Do... Do paraíso Representado aqui pelo ilustre prefeito... É... Prefeito Norberto Participando desse marco Que é o início das transmissões da rádio Lá a voz... A voz do paraíso Voz do paraíso Pai, eles me garantiram que tava tudo em ordem Deve ter acontecido alguma coisa Então você vai lá na rádio e vê com aqueles dois Por que que essa rádio não tá transmitindo? Eu vou passar um carão danado aqui na frente dos meus amigos deputados Amigo, amigo deputado, pai Eles não lembram nem seu nome Não tem seu nome, ele sabe? Não, não Estite O povo tá gostando O povo tá gostando Mas eu não tô Eu vou matar aqueles dois Eu vou matar aqueles dois Ai, eu não sabia que ele ia fazer uma apresentação assim? Ele tá se despedindo Se despedindo? É, ué Ele acertou as contas hoje de manhã Tá indo embora pra casa Ele não me falou nada Por que que a senhora me avisou, vó? Avisar o quê? Que ele tava indo embora, ué Eu ia adivinhar que ele não tinha se despedido de vocês? Depois com tanta gente me amolando a paciência lá na pensão Ia me lembrar disso? Não fica assim não, Jace Quem sabe ele volta, não é mesmo? É Vai ver, ele foi chamado pra fazer algum serviço E já já ele tá de fora Vocês acham? Acham, acham Acham Minha mãe vai morrer quando eu descobri Olha, se você tiver arrependido, Edith, não tem problema Eu pouso aqui mesmo e você volta Não, mãe, eu disse que ia cocer, não disse? Disse e é só por isso que eu tô te levando Só por isso? Por isso e porque você é a menina mais linda que eu já conheci na minha vida, Edith Linda Foi esse o desgraçado? Foi ele, patrão Foi ele O viagem do bicho é brabo? Brabo é pouco Ele é o demônio em forma de bicho Aí, o touro, patrão Deu muito trabalho? Um pouco O bicho é brabo, como você tá vendo, hein? Esse snack é que eu deixe ele vivo O bicho é valente É tão valente que eleijou meu filho Ele tava lutando pela vida dele quando derrubou seu filho O senhor devia te levar isso em conta Antes de dar cabo da vida do pobre Licença Licença Será que deu neles? Eles não tão concordando com o que o senhor quer fazer Faz o que ele sabe e respeita o peão do tútem pelos animais Licença também Você acabou com a vida do meu filho E eu vou acabar com a sua Deal E aí Que çaėse ? Tudo o bien? Tudo o bien?